A minha história com a Banda Sinfônica Paulista surgiu de um convite que eu recebi primeiramente para fazer parte como chefe de naipe dos trompetes. Aproveitando a oportunidade, veio o convite também para reger a peça, Fantasia Nº1, que para mim foi uma experiência gratificante. Ouvindo a fantasia, você vê que a pessoa realmente sabe o que está fazendo. Ela começa sem muita pretensão e vai crescendo aos poucos, vão entrando elementos diferenciados. No meio da peça muda ritmicamente, fica bem forte, bem pesado, fica muito bonito. Isso, você imagina o compositor trabalhando com várias cores musicais e muitos ritmos. Tem uma parte na peça onde trabalha com melodias sobrepondo uma, uma melodia sobrepondo a outra. Isso fica muito, muito bonito, muito bacana. Para falar dos músculos da Banda Sinfônica Paulista, Banda Sinfônica Paulista, eu tenho que voltar em mais ou menos aproximadamente 15 anos atrás. Nós todos éramos jovens, estudantes de música que tinham um sonho de fazer música e de viver de música. A gente se encontrava nas estações de trem. Eu pegava o trem no Itaim Paulista e encontrava com alguns desses músicos na estação de São Miguel. Enfim, até a estação da Luz, onde a gente participava da antiga ULM, que hoje é a MSP. E lá a gente participou da Banda Sinfônica Jovem, da Orquestra Sinfônica Jovem do Estado. Quando eu fui convidado para fazer parte da Banda Sinfônica Paulista, no primeiro dia de ensaio eu já tive o prazer de rever muitos desses amigos. Além de ser um projeto que atualmente trabalha simplesmente com a vontade das pessoas que fazem parte desse projeto, Você vê muito amor no que as pessoas fazem. Também pensando no que ele pode compartilhar entre os amigos para a sociedade. Gosto da ideia de pensar em que você pode compartilhar do seu conhecimento musical para um aprendizado na sociedade, para oferecer alguma coisa para a sociedade e com bastante amor. Eu acho isso legal. Isso é feito para vocês. Então, estejam consultando, estejam pesquisando, estejam participando nos nossos concertos. Legenda Adriana Zanotto